Música Oi meus anjos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em cenário diferente Pra quem tava perguntando se a minha parede de quadrinhos ainda existe Ela ainda existe, tem algumas partes que tá se desfazendo Tem algumas partes que tá se desfazendo Mas ela ainda existe gente, então ela tá durando muito tempo E sai, como vocês podem ver aqui Pra quem pergunta se é fácil de tirar Pelo menos na minha outra que eu tinha Foi muito fácil de tirar Mas esse não é o assunto do vídeo Eu estou aqui hoje porque eu estou rearrumando o ateliê Itamazona Aquele lugar, porque eu não consigo nem andar Aí eu tive que vir gravar aqui Porque né, tá bem complicado um negócio aqui E esse cortinho tá vago Então pra quem tava na curiosidade de saber o que aconteceu com a minha parede O que aconteceu foi só que eu mudei o ateliê pra lá Depois que a gente amantou duas peças Então esse corte tá vago pra quando eu tiver filho Que eu não sei quando isso vai acontecer E esse não vem ao caso agora Enfim gente, hoje é um dia muito especial Porque é oficialmente o lançamento O... é lançamento? Ah, é lançamento Do filme Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald Que eu não sei falar assim não Vocês sabem que eu sou péssima pra falar essas coisas difíceis E o cara que já teve né, pra estreia e o cara que já assistiu Já tô soltando spoiler aleatoriamente na internet Eu tô fugindo deles porque eu não vi ainda Mas a gente se reuniu, a gente quei porque hoje é dia de GeekTubers Se tem uma coisa que a gente mais gosta de fazer no GeekTubers É se reunir pra fazer alguma coisa do mundinho de Harry Potter E Animais Fantásticos está no nosso coraçãozinho Então hoje vai ter especial Animais Fantásticos do GeekTubers Então assim que acabar o vídeo aqui Corram lá pro canal do povo Que tem muita coisa legal Tem tutorial, tem vlog Tem outras coisas legais pra vocês Todos os canais dos GeekTubers estão aqui embaixo Como sempre na descrição do vídeo, tá bom? Mas antes de mais nada Se você quer o de paraquedas aqui Não se esquece de se inscrever Se você vem pelo canal de um dos GeekTubers E a gente sejam muito bem vindos Se inscreva aqui pra poder continuar acompanhando todas as coisinhas Deixa o seu gostei aqui Porque isso me ajuda muito E ajuda a eu ficar pensando em mais conteúdos legais pra vocês Pra tentar trazer toda semana pra vocês, tá bom? E me sigam nas redes sociais Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo também, tá bom? Beleza? Agora vamos explicar esse vídeo Nesse tutorial eu resolvi fazer uma coisa diferente Eu fiquei pensando no que eu ia fazer Eu fiquei pensando no pelúcia Eu fiquei pensando em vários animais E fazer coisas diferentes Até que eu me deparei no livro do Animais Fantásticos Na maleta de animais Com o Rapnomônio Eu não sei se eu falei esperto Mas ele aparece no primeiro livro Que é aquele bichinho que parece um chaveirinho Que o Newt carrega pra lá e pra cá E ele tem um veneninho e tudo mais E quando ele se transforma em uma... Parece uma ave É uma coisa muito linda, né? Com cara de caveira Nossa, vocês devem ter pensado que eu sou louca Pra vocês daqui, vocês já devem saber que eu sou louca, né? Enfim E aí eu resolvi fazer um chaveirinho dele ainda no casulo, gente E é muito fácil de fazer Eu pensei que não ia ficar bom Mas no final eu amei o resultado Ficou muito fofo Pra vocês poderem carregar por aí o seu Rapnomônio Não sei se eu falei esse nome certo Eu vou escrever aqui embaixo pra vocês terem certeza A hora que eu estiver editando esse vídeo Enfim, sem mais enrolação Bora pro tutorial Então gente, pra começar vocês vão precisar de uma imagem de referência Eu joguei no Google o nome dele e apareceu um monte Então é bem tranquilo Referência em mãos A gente vai pegar um pedaço de papel Ou de papel alumínio E vai começar a moldar meio que uma coxinha Depois que eu moldei mais ou menos do jeito que eu queria Eu passei um pouco de fita crepe em volta Pra ela não ficar mexendo o papel e dar certo na hora que a gente começar a usar o biscuit Depois que você moldou e já tá tudo bonitinho Então é só você esticar um pedaço de biscuit e ir colocando em volta Gente, ele não precisa ficar bem lisinho Pode ficar com os partidinhos, com os racheadinhos, essas coisas assim Porque vai ficar mais com cara de casquinha mesmo Tipo de um casulo mesmo Então não tem problema em ficar tipo bem lisinho Pode ficar com aqueles racheadinhos que o biscuit sempre fica A gente fica morrendo pra conseguir tirar, tá bom? Começando uma coxinha com a parte de cima mais fininha E embaixo um pouco mais gordinha Depois que eu modelei do jeito que eu queria Eu peguei um pedacinho de arame E dobrei ele e enfiei na parte de cima Pra gente poder pôr o fiozinho depois, tá bom? Então é só colocar e deixar secar Agora então nós vamos fazer os detalhes Você vai pegar aí tua imagenzinha de referência E deixar ela aberta do teu lado E eu fui fazendo os detalhes na minha Com um estilete Lembrando que a massa tem que tá mole, gente Senão depois vocês não conseguem fazer Caso vocês sejam muito pequenininhos Peçam ajuda pro pai ou pra mãe E é claro que vocês podem fazer com o que vocês tiverem aí Com lápis, com uma caneta, com o que vocês tiverem É só ir fazendo todos os risquinhos que o casulo tem Por isso eu peguei uma imagem bem próxima Pra ficar mais fácil de eu ir conseguindo fazer o mais bonitinho E o mais próximo possível Pra ficar mais parecido o possível Então todos os risquinhos já feitos aí Bem bonitinho Que você achou que já tá perfeito, tá bom? Então você vai fazer os espinhos Ele tem meio que os espinhos pequenininhos Eu ia fazer ele com massa de biscuit separada Mas não deu certo Então o que eu fiz? Fui beliscando a massa e moldando os espinhos E eu adorei o resultado Ficou bem legal e muito mais fácil Do que você fazer separado e ter que colar depois nele Então é só ir dando beliscadinhas na massa Com tudo isso pronto, então Eu peguei uma cordinha que eu tinha ali de camurça Mas vocês podem usar o que vocês tiverem Se vocês já tiverem um fio verde Facilita muito mais Que daí você não vai precisar pintar ele, tá bom? E a gente vai passar naquela nossa argolinha ali em cima Eu tive que dar uma abertinha assim nele Porque a minha cordinha era um pouco maior Então você vai passar ali e colar com alguma cola Que seja bem fortinha Vocês podem usar cola quente Que vocês tiverem, no meu caso, eu usei cola de unha, tá? Quase colei meu dedo junto E depois a gente vai fazer o mesmo Com uma argola na parte de cima Pra montar o chaveiro Pra ele ficar parecendo um chaveirinho É só você passar e dobrar o outro lado Colando e aí tá pronto a parte do chaveiro Fiquei com umas partes da camurça colada no meu dedo, gente Mas tudo bem, usem cola quente, tá? Que eu não achei a minha no meio da bagunça Agora então a parte mais divertida Porque a gente vai pintar Você pode fazer a meleca que você quiser aí Primeiro a gente vai usar uma tinta verde Eu usei uma tinta PVA Que vocês encontram em casa de artesanato Mas vocês podem tentar usar tinta de tecido Que tinta de tecido também pinta o biscuit, tá bom? E a PVA é bem baratinha Bem próxima da tinta de tecido Não se preocupem em borrar o cordão Porque a gente vai pintar o cordãozinho também Porque o rapinomônio ele tem Quer dizer, rapinomônio Meu Deus, que dificuldade O rapinomônio ele tem meio que um cordãozinho Que o Nilt segura Ele parece um chaveiro mesmo Por isso eu resolvi incrementar isso aqui num chaveiro Então pinta tudinho aí Lambuze tudo Eu me melequei inteira Depois que a tinta verde secou A gente vai fazer os detalhezinhos Que vai ser com tinta marrom E um pouquinho de tinta vermelha A gente vai meio que fazendo a parte do meio dele Como se fosse a barriguinha Ele é uma parte mais marronzinha Se vocês verem as fotos Vocês vão entender o que eu tô dizendo Então eu peguei uma tinta e fui fazendo Pra ela não ficar tão forte Eu diluí às vezes um pouquinho num copinho de água Só pra ela espalhar melhor E ficar mais com a cara que eu queria E aí então gente Depois disso você pode misturar a tinta vermelha Pode ir fazendo até chegar no detalhe que você quer E aí tá feito então o nosso chaveirinho do rapinomônio Rapinomônio É isso, acertei dessa vez gente E eu amei o resultado Então gente Viram que é fácil de fazer Foi muito fácil E o legal de você fazer um fundinho Um meinho pra ele E só cobrir com a massa Ela seca muito mais rápido Ela secou tipo De um dia pro outro Esse aqui já é o segundo dia que eu fiz ela E ela já tá praticamente sequinha Tem algumas partes que ainda estão mais molhadinhas Mais molinhas Mas tipo Seca muito mais rápido Se você fizer assim E eu amei o resultado Gente Ficou muito fofo Ficou muito parecido Eu gostei demais Depois que eu terminei Como eu usei tinta fosca Eu passei um pouquinho de verniz Verniz acrílico mesmo Pra Pra Artesanato Tá bom? Então se vocês usarem tinta fosca E vocês quiserem o efeito mais brilhosinho dele É só passar verniz Que dá tudo certo Eu amei o resultado do meu Olha que bonitinho Agora eu vou poder carregar ele pra lá e pra cá Vou pôr as minhas coisas Ai que fofo Enfim gente Espero que vocês tenham gostado Que vocês façam o chaveirinho aí De rapinomônio E se vocês quiserem Não se esqueçam de me mandar fotos Eu adoro as coisas que vocês fazem Então Me mandem lá Me marquem Não sei Vamos pensar Eu ainda não pensei numa hashtag decente pra gente Eu vou fazer uma enquete aqui depois Na sessão lá de comunidade Então vocês vão lá Que a gente pensa numa hashtag legal Pra vocês poderem marcar E eu poder ver todas as coisinhas que vocês fazem Ou me marquem no Instagram No Facebook Manda sinal de fumaça Mas eu quero ver tudo que vocês fizerem Tá bom Agora sim Clamam lá pro canal do povo Que tá tudo muito lindo Tá tudo muito maravilhoso E até o próximo vídeo Porque eu tô preparando um vídeo muito legal pra vocês Então Esperem Aguardem Aguardem os próximos capítulos Beijinhos Tchau 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 Tchau